E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazendo uma receita que só de pensar me dá água na boca, que é uma delícia, um ótimo acompanhamento que você vai fazer aí na sua casa e vai ser um sucesso na sua família, com seus amigos, enfim, todo mundo vai adorar. É uma deliciosa torta de batata com calabresa que fica perfeito pessoal, muito queijo, é uma delícia. Vem comigo que a receita de hoje tá sensacional. Não esqueça, de deixar um gostei pra ajudar o canal e se você não é inscrito ainda, inscreva-se, ativa o sininho aí também. Vem comigo! E começando a nossa receita de hoje pessoal, nós iremos precisar de batatas e vamos cortar elas em rodelinhas, assim ó. As minhas já estão cortadas pra facilitar a nossa vida aqui e ser mais rápido o vídeo. Vamos agora acrescentar um pouquinho de sal e iremos cozinhar essas batatas e eu vou colocar em fogo alto mesmo e tampar a nossa panela. Eu deixei mais ou menos uns 25 minutinhos aqui, a nossa batata já está cozida, eu já tirei a minha água e vamos deixar reservada. Tá sem água e agora é só deixar de cantinho aqui reservada. E vamos fazer o seguinte agora, pega uma frigideira aí, uma panela se você preferir e vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo. Ligou o fogo em fogo baixo, vamos acrescentar aqui a cebola e o alho. E vamos dourar o nosso alho e cebola. Depois que você dourar o alho e a cebola, vamos acrescentar aqui a nossa linguiça calabresa cortada em cubinhos. E dá uma misturadinha aí com a sua espátula. A sua linguiça começou a dourar, vamos acrescentar agora a azeitona, a cebola, o palmito, o cheiro verde e acrescente sal a gosto, mas cuidado com sal porque a linguiça já é salgada por si só. E vamos misturar bem todos os nossos ingredientes. E olha só pessoal, após 5, 10 minutinhos mexendo aqui vai estar pronta a nossa calabresa junto com os ingredientes. Já está tudo certinho, nós vamos reservar agora e fazer o nosso creme branco. E para fazer o nosso molho branco, você vai precisar de uma panela. Vamos ligar o fogo em fogo médio e vamos acrescentar a manteiga. E vamos mexendo na manteiga aqui até ela derreter por completo. Depois que a nossa manteiga derreteu, vamos acrescentar agora a nossa farinha de trigo. E vamos mexer até cozinhar. Depois que ferver aqui pessoal, olha só, já está cozido, vamos acrescentar o nosso leite. E vamos acrescentar um pouquinho de sal a gosto, mas cuidado com o sal, pois nós já acrescentamos na batata e também na mistura da calabresa. E vamos mexer aqui sem parar. E olha só pessoal, quando começar a ferver o seu creme branco, você vai deixar por cerca de 2 minutinhos e vai mexendo aí. Você percebe que ele vai começar a engrossar. Já está engrossando. E aí é só mexer por 2 minutinhos a partir da fervura e desligar o seu fogo. No caso aqui eu já mexi 2 minutinhos, desliguei o meu fogo, vou deixar o nosso creme branco reservado e vamos começar a montar a nossa torta de batata com calabresa. Começando a fazer a nossa torta, você vai precisar de um refratário, pode ser médio, grande, pequeno, você pode fazer em 2, 3 se você quiser. Eu peguei um médio e vou começar a fazendo, colocando as batatas no fundo. Eu vou colocar 2 camadinhas de batata aqui pessoal, porque meu refratário é alto. Então eu vou forrar bem com as nossas batatas. Terminei de forrar com as batatas, vamos pegar agora a mistura com a calabresa e vamos acrescentar por cima. Espalhe para cobrir por um todo. Depois que você cobriu, vamos colocar mais uma camada de batata. Vamos agora acrescentar o nosso creme branco com a ajuda de uma concha. E agora que a gente já cobriu com o nosso creme branco, vamos acrescentar mussarela por cima. E orégano. A nossa torta está praticamente pronta. Vamos levar agora ao forno por cerca de 10 minutinhos, ou até que você perceba que a sua mussarela derreteu, e aí já pode tirar. E olha só pessoal, depois de 10 minutinhos no meu forno, que lindo que ficou a nossa torta. Eu vou cortar ela agora, colocar num prato, para vocês verem como que ela fica por dentro. Sem dúvidas alguma, esse acompanhamento, essa mistura, como vocês quiserem chamar, é uma ótima opção para os finais de semana. E para você também chamar seus amigos aí, para degustar essa maravilha, ou seus familiares. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima receita. E agora eu vou degustar minha saborosa torta de batata com calabrisa. Beijo a todos, e até a próxima receita. Hum, perfeita.